Ninguém falou. Mas era o Dan. Bem-vindos ao albergue! Eu sou o Danilo. Eu sou a Edilene. E eu sou a Lidia. E esse é o albergue literário. Hoje a minha indicação é polêmica. Cuba. Fidel Castro. Vai ser Cuba! Doutora! Enfim, essa é a história de Cuba. Você com certeza que está assistindo o vídeo, você deve ter o seu posicionamento muito bem formado. Ou Cuba é um país que não serve para nada, que é uma ditadura sanguinária, horrível. Ou Cuba é o paraíso do mundo. Eu tenho a visão de que ela não é nenhum nem outro. Ela está no meio termo, mas ela é um bom exemplo e também tem os seus maus exemplos. E aí o que acontece? Eu aprendi com o meu pai que quando você vai falar de algo, você precisa ter um pouco de propriedade. Para você ter propriedade. Ou você estuda sobre ou você conhece aquilo. Eu ainda não tive o privilégio de ir para Cuba. Apesar de terem me mandado muito para lá. Mas eu não pude ir ainda. Ninguém me ofereceu para pagar. É, só mandar. Mas meu pai foi. Meu pai fez uma viagem junto com a minha irmã e conheceu Cuba. Meu pai é muito comunista. Mas é muito mesmo. Eu sou um protótipo. E ele foi porque ele tinha essa ambição de conhecer realmente o que acontece lá. Entendeu? Se realmente Cuba é ruim. Se é boa. Curiosidade e tal. E o meu pai voltou contando histórias e histórias. Tem histórias de hospital, de atendimento no hospital. Histórias de pessoas que ele conheceu. É muito legal a experiência. Como eu não pude ir, eu fui procurar ler. Já li muita coisa. E aí eu trouxe dois livros. Duas indicações de livros antagônicos. Um livro é A Ilha, do Fernando Moraes. E o outro livro é Filho da Revolução, Minha Infância na Cuba, de Fidel Castro, do Luiz Manuel Garcia. O que esses livros têm de igual e diferente? Os dois falam exclusivamente de Cuba. E os dois são visões totalmente diferentes. Então vamos por partes. Esse livro é muito antigo, do Fernando Moraes, A Ilha. Se eu não me engano é da década de 60, 70, alguma coisa assim. Não muito distante da época que o Fidel Castro assumiu o poder. E aí começou toda a Revolução Cubana. E ele como um curioso e um apaixonado jornalista, me identifiquei, ele foi lá relatar o que ele viu como um bom jornalista. O ideal da profissão do jornalista é apresentar fatos sem tomar lados. Isso é o ideal. Não é o que acontece rotineiramente. A gente sabe, mas é o cenário perfeito. Ele foi lá e fez esse papel. De trazer uma visão crítica, mas uma visão também bem real daquela época. Eu sei que hoje Cuba, 2019, é um cenário diferente. Já não existe mais o Fidel Castro. O Raul Castro também não está no poder. Mas enfim, teve algumas mudanças, mas o contexto geral de Cuba está relatado nesse livro. E na minha visão, pela minha leitura, é um livro positivo de Cuba. Mostra coisas muito boas relacionadas ao sistema de saúde e ao sistema educacional. Que a minha opinião formada nesse sentido é inigualável. Não tem lugar no mundo que dá pra você comparar ao sistema que eles colocaram lá. Então esse é o livro positivo. Aí, mesmo contra a minha vontade, por questões políticas, enfim. Mas eu também fui ler O Filho da Revolução, que é a minha infância na Cuba de Fidel Castro. Quando eu comprei esse livro, eu confesso que eu li a síntese dele. Mas eu não tinha muita certeza se ele era positivo ou negativo de Cuba. Mas depois eu fui ver e ele é muito crítico. É uma criança, contando a sua experiência e até a sua saída de Cuba, que conseguiu deixar o país e foi para os Estados Unidos. Então esse livro mostra todas as dificuldades, na minha visão, de alguém que tinha condições. Porque eu entendo que o socialismo e o comunismo acabam prejudicando mais quem tem. E aquele que não tem, ele é um pouco beneficiado. Ele é igualado às condições. Esse livro acaba sendo muito crítico porque eram pessoas que tinham lojas, que tinham casas, entendeu? E o governo acaba pegando isso para distribuir na população. Na verdade, o contexto não é que ele tira a pessoa dali, põe na rua e acabou. Não. Ele tenta deixar de uma maneira igual. Então, por exemplo, se tinha uma loja, que é o que ele conta aqui, que o pai dele tinha uma loja, ele acaba, o governo acaba tomando essa loja e vende os produtos que tem lá e acaba distribuindo o valor para a população, tá? Isso é uma visão apaixonada. Não significa que é real, eu nunca fui para lá, eu não tenho contexto real. Mas é o que cita no livro, ele contando que o pai dele perdeu a loja. Ele também conta de campanhas de coleta na cana-de-açúcar, porque o governo, na época, a matéria-prima deles era o açúcar. Então, eles forçavam a população a irem para campos de cortar cana e eles ficavam meses trabalhando lá em prol da população em geral. E óbvio que tinha gente que ia apaixonada, falava, eu vou ajudar o meu país, legal. E outros iam lá e falavam, isso é um absurdo, eu não quero trabalhar e não concordo, que é a visão desse livro. Então, eu trago esses dois livros justamente para você que é curioso e fala, aí, como é que é Cuba? Como é que será que é na verdade? Então, assim, A Ilha fala o lado positivo e Filho da Revolução, ele fala o lado negativo. Leia e aí você tira suas conclusões. Aproveitando que ele falou de Cuba, acessa o vídeo que tem aí no canal, chama O Filme O Tradutor, do Rodrigo Santoro, que também fala muito de Cuba, então vale a pena interligar aí os vídeos. Eu vou falar hoje sobre o Diário de Cibola Rubra de 15 Isates. É uma ficção brasileira, é legal de você ver uma história brasileira, então você vê muito contexto ali geográfico, fala muito do Rio Grande do Sul, então vai ali, você se cistua mais, né? Você tem mais uma noção do que está acontecendo, porque é nosso, é Brasil? Brasil! E é uma história que, para mim, não foi uma história que me prendeu muito. Mas as críticas, eu fui pesquisar aí, a maioria das pessoas adoram o livro, eu acho que é realmente... A Lidia já leu, e ela gostou muito. E Cibola Rubra, o porquê do nome do livro? Cibola são as bruxas que elas, quando elas estão no comando, elas se transformam em ruivas. Elas automaticamente, os cabelos viram ruivos. Então, elas lêem em mente, prevê o futuro e lê em mente. É que eu não gostei da história. É que os diálogos, eles são muito repetitivos para mim. Então, quando você vai ter uma diferença dos personagens, você fica confuso de quem é quem. Então, eu tinha a impressão de, tipo assim, tem que ler um capítulo por dia, porque senão eu já me perdia no outro dia, sabe? Tipo, eu não entendia quem é que estava falando, porque era muito parecido. O jeito de falar, apesar de ele usar sotaques. Então, a pessoa que é italiana, ele fala com sotaque mais italiano, mesmo falando português, ele fala com sotaque italiano. A pessoa do sul, ele usa o tu. Então, teve esse estudo, teve essa preocupação. Mas, ainda assim, há muita repetição nos diálogos. Dá a impressão que ele copiou e colou em alguns momentos, sabe? Sim. Essa é a minha opinião, gente. Isso. Então, vocês leiam aí para tirar a dúvida de vocês. É uma história de ficção. É legal me acompanhar, porque tem Além de Bruxa, tem Lobisomem e tem Vampiro. É uma sequência de um livro. Apesar de ser uma sequência, você pode ler totalmente sem ler o primeiro, porque dá para entender a história todinha. Eles são, apesar de sequência, eles são independentes. O primeiro livro da sequência, ele ganhou prêmios até por qualidade. E é uma coisa muito rara, porque livros de ficção raramente são premiados. Normalmente são premiados livros biográficos e tudo mais. E esse conseguiu. Então, é um autor que vale a pena ser lido. Porque não é qualquer coisa, né? Porque eu não gostei tanto, assim. Vocês, né? Por favor, considerem a ler. Nesse livro, é uma família de ruivas, né? Na verdade, como elas não nascem todas ruivas, porque ser ruiva é uma mutação genética, eles tratam o cabelo das meninas desde cedo. Então, elas são tingidas com a erva natural, chama rena, da Índia. E elas tratam esse cabelo desde cedo para ruiva. Quando elas se tornam a bruxa principal, não dá tanta diferença assim. Capricho? Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, que vale a pena dizer, é que a história da líder da bruxa, por exemplo, eles são muito católicos, as bruxas. Sim, eles estão sempre dentro da igreja, são bem beatas mesmo, porque eles têm que disfarçar, né, gente? Não pode assumir que é bruxa. Então, eles estavam sempre na igreja, ajudavam em tudo, super católicos, aconselhavam o padre. Estão todos do lado da bruxaria, mas estavam ali se escondendo no catolicismo. Uma boa ironia com a inquisição, isso, né? Muito legal. E agora a gente vai falar sobre Encontro em Ouro Preto, de Geraldo Holanda Cavalcante. Eu escolhi esse livro única e exclusivamente por ser um autor brasileiro. Então, eu cheguei lá na livraria, falei, ai, quero livros de autores brasileiros. Então, eu nem li muito bem do que se tratava. Aí, quando eu comecei a ler, vi que era de contos, livro de contos. Livro de contos, eu tinha lido um, o ano passado, que ficou um pouquinho ralentado. Eu falei, caraca, pode ser que siga pelo mesmo caminho. E aí, não. Me surpreendi absurdamente. O livro é incrível, maravilhoso. E ele tem umas palavras muito rebuscadas, umas coisas que você fica assim, ó. Gente, o que será que fala isso? Aí você vai lá no dicionário, sabe? Tipo, super aprendi várias coisas. Tipo, tartamudear. O que é tartamudear? Vocês sabem o que é tartamudear? Já ouvi falar tartamudo, mas... Gente, olha como a língua portuguesa é rica. Ai, meu Deus, obrigada, senhor. E a gente fica usando o que? Toque. Toque. Ah, né? Contos, eles não se entrelaçam nem se conectam. Mas eles têm uma coisa em comum. São todos referentes a coisas sobrenaturais. Por isso que essa capa é um pouquinho sombriozinho, assim. E é um suspense bem gostosinho de ler. E dá vontade de você conhecer o próximo mistério. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer nesse conto? O que vai acontecer com esse personagem? Eu achei sensacional. A escrita é magnífica. E ele até grandezinho, assim, pra quem só tá com contos. Tem o quê? 187 páginas. Mas eu li, eu acho, em uma semana, porque é muito bacana. E dá essa ânsia, essa sede de ler. Curti bastante. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, albergue 72. E como a gente sempre fala por aqui... Ler é ganhar asas para o mundo! Tchau! 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 Tchau!